e esse ventilador chegou para mim com diagnóstico de barulho e de que a hélice não girava olá eu sou Davi Rocha da Silva sejam bem-vindos ao meu canal nesse vídeo aqui eu vou demonstrar que após uma inspeção visual que eu fiz eu iria iniciar os testes mais profundo e percebi o problema de imediato visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zefa Isca Channel e Pica da Elétrica esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais e sempre que você visitar por gentileza dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais então o que nós estamos vendo aí é um ventilador ventisol e de acordo com o proprietário esse negócio tá fazendo barulho ao girar e não faz vento vamos dar uma olhada aqui nele no na etiqueta do fabricante olha aqui ó energia elétrica ventilador de mesa eu tô lendo aqui a etiqueta tá aqui mostra se é mais ou menos eficiente dizendo que ele é da classe a mais eficiente ABCD etc e tal tem um a etiqueta aqui do Procel ventilador de mesa modelo de tensão etc e tal é fabricante eu já falei né ventisol e aqui atrás tá o botão que a gente aperta para girar um lado para o outro e aqui atrás aqui mais atrás o botão de velocidade né que você gira e você verifica se ele tá funcionando ou não quando o cliente me falou sobre o diagnóstico tá eu fiz primeiro uma inspeção visual para verificar se tudo que tinha nele era dele como assim tudo que tinha nele era dele né se o cabo se a hélice se essas proteções porque às vezes tem um grupo de curioso que vem tentar ajudar consertar né que é o ponto de vista do curioso e acaba causando mais problema então eu verifiquei que não tinha esse monte de problema e fui fazer uma inspeção mais a fundo eu vou me levantar de onde eu tô aqui para ligar ele para vocês ouvirem o barulho e aí ó pronto ele faz barulho não gira a hélice e vocês viram que ele tava girando né vou desativar aqui de novo é claro se ele faz barulho é sinal que o motor está em funcionamento se ele não gira a hélice possivelmente o rotor que vai dentro do estator pode estar com problema o eixo do rotor ou o rotor a gente sempre pensa no mais problemático só que é visível aqui ó deixa eu tirar aqui a proteção frontal para mostrar para vocês o porquê que não tá ventando né o proprietário ia jogar fora e trouxe para dar uma olhada antes de jogar fora a melhor coisa que ele fez foi não ter jogado fora porque o que acontece aqui ó olha aqui a hélice tá solta aqui dentro tava solta aqui dentro do ventilador por alguma razão né tá faltando uma peça que trava a hélice é alguém mexeu alguém desmontou né que ela não ia cair sozinha e se tava funcionando é certamente a peça daqui sumiu ela não está mais aqui tá olha só vou ligar aqui de novo ó ó olha a beleza de velocidade o barulho que está fazendo ó e esse é o barulho comum normal do ventilador tá bom então ele não tem problema mecânico no seu motor tá normal ó velocidade 1 velocidade 1 velocidade 2 velocidade 3 o seu giro aqui ó tudo normal a única coisa que não está normal é que tá faltando aqui deixa eu desligar a peça que prende a hélice aqui dentro e é a única coisa que tá faltando acredito que se for do modelo dos outros aqui vai uma peça com parafuso é uma rosca né uma porquinha que rosqueia nesse eixo e você trava aqui ao pressionar ou seja o único problema desse ventilador é que por alguma razão essa hélice caiu e alguém ao abrir deu sumiço na peça que trava ele aqui o que que eu vou fazer no futuro eu vou verificar no manual do fabricante que peça é essa eu consigo ver aqui ó que tá tudo normal não tem problema nenhum bom então é eu preciso identificar que peça é essa que modelo de peça é essa e aí eu vou é comprar essa peça montar um ventilador aqui de novo na sua posição e ele vai voltar a funcionar normalmente já que ele não tem nenhum problema que normalmente o problema mais grave em ventilador é relacionado ao motor né quando você tem que comprar motor quando você tem que trocar bucha quando você tem que mexer mexer no estator ou no rotor então isso é é mais trabalhoso é mais difícil porque você muitas vezes não encontra o produto parecido ou similar com a mesma qualidade do que tinha naquele que você iria mexer então esse ventilador está funcionando o único problema dele foi essa hélice que certamente por alguma razão caiu e alguém ao abrir perdeu a peça que vai aqui na frente tá é eu vou providenciar essa peça de acordo com o manual do fabricante e aí eu vou montar e vou é passar para o é claro que eu só monto né eu só compro a peça com autorização é prévia do proprietário né eu falo para ele eu faço o orçamento da peça nesse caso aqui por exemplo eu faço o orçamento da peça e eu adiciono aí algo em torno de vamos supor 50 reais que é o trabalho que eu tive da avaliação visual e do diagnóstico que eu fiz e também do concerto então vai ser a peça mais algo em torno de 50 a 60 reais se ele concorda a gente fecha monta e entrega para ele então é isso que acontece muitas vezes com alguns equipamentos é é um simples detalhe tem equipamento que falta muitas peças tem outro que tem fio cortado tem pessoas que tira motor de um coloca no outro tem pessoas que leva para aventureiros mexer e quando você leva na pessoa certa muitas vezes o custo de manutenção vai sair bem menos do que o planejado esse era o principal objetivo do vídeo eu peço a todos participantes do canal por gentileza sempre que possível dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos melhores eu sou Davi Rocha da Silva simples assim '' 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 Obrigado.